Capítulo 854, Alma Imortal Tradução, Atrocitus Revisão, Lashuel Um dos pés de Nangongcheng pisou no ombro de Jaufeng, então todo o seu corpo estava acima do solo. Isso significava que ele tinha que enfrentar apenas 50 a 60% do calor. Ush! Um chicote de prata nível terra em sua mão conseguiu finalmente se enrolar no escudo fantasma de bronze com um brilho roxo e prateado. Ush! O chicote de prata nível terra mostrou sinais de derretimento. Ezaiai! O calor aterrorizante percoreu o chicote e a palma de Nangongcheng começou a queimar, mas, felizmente, ele estava na barreira imperial de gelo de Jaufeng, que diminuiu o calor. Venha! Nangongcheng circulou a técnica sagrada e suas técnicas espaciais. Uma onda de prata se formou perto da superfície da arma de nível terra e uma grande força de sucção apareceu. Shua! O escudo de bronze foi puxado e a pressão de uma arma divina inferior aumentou, quase excedendo os limites de Nangongcheng. O rosto de Nangongcheng ficou completamente vermelho, mas ele ativou seu domínio espacial no momento crítico, e uma camada de névoa roxa e sangue ondulou por toda a área. Nesse instante, uma marca roxa e cor de sangue na testa de Nangongcheng piscou, e seu cabelo ficou completamente roxo e vermelho. O poder perverso que irradiava dele aumentou para um novo nível. Webang Seu domínio espacial, que havia se fundido com o cristal do deus maligno, parecia ter a capacidade de um pequeno mundo quando um feixe luminoso de luz roxa e de sangue envolveu o escudo. Sucesso! Excitação e alegria brilharam nos olhos de Nangongcheng. Jaufeng tinha uma expressão de louvor. No momento crítico, o uso de Nangongcheng do cristal do deus maligno se tornou perfeito. Depois de cultivar a técnica sagrada, o controle de Nangongcheng do cristal do deus maligno alcançou um nível impressionante. O núcleo do domínio espacial de Nangongcheng era o cristal do deus maligno, e era apoiado por muitos cristais Davinos de baixo nível. Pode-se dizer que, contra qualquer domínio que não fosse um pequeno mundo, o domínio espacial de Nangongcheng era incomparável. É zai ai! A mão de Nangongcheng começou a queimar, e ele imediatamente soltou o chicote nível terra derretido. Recuí por enquanto. Jaufeng deu um gemido quando seus pés começaram a queimar também. Ele ficou no mesmo local por mais tempo do que o rei serpente azul. Era preciso saber que o corpo e a linhagem do rei serpente azul estavam perto da raça dragão verdadeiro, e um dragão de gelo. Chu. Os sapatos nos pés de Jaufeng começaram a fumegar e quase pegaram fogo. Pé. Jaufeng circulou sua força física e disparou para fora da área como um foguete enquanto se dirigia na direção de outra flecha matadora de deuses. Crack. No instante em que ele saiu do chão, os sapatos de Jaufeng lançaram um jato de chamas verdes antes de ficarem pretos. Jaufeng e Nangongcheng deixaram a área em que estavam a uma velocidade extremamente rápida. O alvo deles era a segunda flecha matadora de deuses. Agora havia um total de duas flechas matadoras de deuses, e vários reis do rei no vazio espiritual estavam lutando pela mais próxima. Independentemente de qualquer outra coisa, ainda era uma arma divina inferior. A pessoa que tinha a maior vantagem no momento era a mulher de manto de Damasco do Palácio Céu Suspenso. Venha! A mulher vestida de Damasco bateu suavemente com o dedo e relâmpagos de luz de três cores giraram no ar e interagiram com a flecha matadora de deuses. Em comparação com outras armas, era mais fácil obter a flecha matadora de deuses. Os reis próximos foram afastados pelo poderoso raio de luz de três cores antes que chegassem perto. Essa mulher de manto de Damasco era uma das três potências do Palácio Céu Suspenso. Esta flecha matadora de deuses é minha, disse Jaufeng sem expressão. A mulher de manto de Damasco sorriu e disse, se você tem a capacidade, então venha levá-la. Armas divinas inferiores eram algo que nem os senhores e semideuses sagrados do reino da luz mística puderam resistir. A mulher vestida de Damasco estava interessada em quão forte era Jaufeng, então ela queria testar sua força. Deixe-me lidar com isso. Nangong Cheng riu friamente quando se transformou em um fleche de prata e roxo e piscou em direção à mulher vestida de Damasco. A mulher vestida de Damasco sentiu uma onda de enorme poder perverso esmagar, e essa força teve o poder do espaço incorporado. Era tão rápido quanto um raio e extremamente difícil de combater. Chama de Lótus Tripla Camada A mulher de manto de Damasco gritou, e uma luz de três cores em seu corpo tremeu de repente e formou três Lótus. Nesse instante, os três Lótus pareciam florescer. Além disso, cada camada desses Lótus tinha elementos diferentes. As cores verde, vermelho e roxo representavam vento, fogo e relâmpagos, respectivamente. Bang Pé As três flores de Lótus em camadas se chocaram contra a onda de roxo e prata. Esta mulher é ainda um pouco mais forte que os Reis de Pico, a expressão de Nangongsheng ficou séria quando uma camada de luz roxa e de sangue com brilhos de prata apareceu ao seu redor. Os brilhos de prata irradiavam uma força perversa que poderia fazer com que as expressões de até imperadores mudassem. Crack Bang Nangongsheng estendeu as mãos e o domínio espacial atrás dele rompeu o domínio espacial da mulher vestida de Damasco. Essa pessoa é tão estranha. O rosto da mulher vestida de Damasco ficou vermelho quando ela se retirou. Essa cena fez com que as expressões de Xuanyuan Nguyen e do irmão marcial Senior Zugi mudassem. As notícias sobre Nangongsheng ser aterrorizante em termos de ataques físicos não são falsas, e ele de fato fundiu o cristal do deus maligno em seu domínio espacial, murmurou o irmão marcial Senior Zugi. A pessoa mais misteriosa e assustadora do duo demoníaco de cabelos roxos era obviamente Zhao Feng, mas o cultivo de Zhao Feng era baixo. Além do fato de seu corpo ser relativamente forte, seus outros aspectos físicos não eram. Zhao Feng era aterrorizante por causa de suas habilidades na dimensão da alma. Um era um monstro na dimensão física, enquanto o outro desafiava o céu na dimensão da alma. O duo demoníaco de cabelos roxos era a combinação perfeita. Venha! Zhao Feng riu quando uma camada de névoa branca piscou e engoliu a flecha matadora de deuses prateada. A mulher de manto de Damasco se firmou quando as ondas sacudiram seu coração. O duo demoníaco de cabelos roxos nem sequer atacou juntos, o mais misterioso Zhao Feng não fez nada. Somente Nangong Cheng foi capaz de suprimi-la. Em apenas uma troca, a mulher vestida de Damasco foi empurrada para trás, e a segunda flecha matadora de deuses foi obtida por Zhao Feng. No mesmo momento, a terceira flecha matadora de deuses foi obtida por Luz Uni pelo ancião enrugado. Zhao Feng balançou a cabeça e não tentou forçar as coisas. Quanto à última arma divina inferior, a luta pela fina espada de Jade também alcançara os últimos estágios. Espada de 18 céus Um feixe poderoso de intenção de espada disparou dos olhos da mulher de manto preto do pavilhão da espada celeste, e uma espada de cristal semi-transparente formou um turbilhão de luz de espada. Bang! Bang! Shua! Toda vez que a espada de cristal se movia, Redemoinhos rugiam. No mundo exterior, seria o suficiente para destruir montanhas e lagos. Os reis normais do reino vazio espiritual não foram capazes de bloquear nenhuma espada dela. Em termos de força, ela era comparável a de Vujia antes de ele entrar no palácio Sié Yang. No entanto, seu oponente era ainda mais forte. Di! 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 Uma figura roxa voou no ar. Sua pele era como cristal, pois facilmente bloqueava a enxurrada de ataques. Você não é meu par. Jalilfei estendeu uma mão parecida com Jade que nem parecia pertencer a um humano, e uma onda de púrpura rasgou instantaneamente a ofensiva da garota vestida de preto. A garota vestida de preto já havia usado seus movimentos de matar, mas ela não foi capaz de ferir o oponente. Um sorriso amargo se formou em seu rosto. Seng! Seng! Nesse exato momento, uma camada de prata e roxo voou para onde eles estavam lutando. Duodemoníaco de cabelos roxos. A expressão da garota vestida de preto mudou quando ela revelou um olhar cauteloso. O pequeno santo da espada havia se transformado em uma espada no momento e estava atualmente em um estado misterioso. Ele provavelmente era o único que podia lidar com esse problemático duodemoníaco de cabelos roxos e ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Yufey, permita-me ajudá-la. Jalilfei acenou com a mão e a névoa branca de um pequeno mundo impediu que a espada de Jade verde escura escapasse. Irmão Feng, você chegou bem a tempo. Jalilfei revelou uma expressão alegre ao circular seu pequeno mundo e formar um ataque de pinça com Jalfeng. Ao mesmo tempo, sua linhagem espiritual da raça espiritual convocou uma grande onda de Yuan-chi, que cobria a espada de Jade verde escura. Nangongxing acenou com as mãos, e relâmpagos prateados e roxos dispararam na direção da arma divina inferior. Um tempo depois, com seu poder combinado, Jalilfei conseguiu obter com sucesso a fina espada de Jade. Obrigado, irmão Feng e irmão marcial sênior Nangongxing. Essa arma divina inferior parece ser do elemento madeira, por isso, se eu der para o irmão marcial sênior do amo, ele poderá liberar mais de seu poder, disse Jalilfei com alegria. Era extremamente difícil para os do reino vazio espiritual liberar o poder de uma arma divina inferior. Talvez alguém tão forte quanto Xuanyuanuan pudesse tentar, mas não seria muito eficiente. Pondo de lado as armas divinas inferiores, os imperadores normais achariam difícil liberar todo o poder de um item, mesmo para armas do tipo céu e armas sagradas de herança. Qualquer arma divina inferior obtida aqui provavelmente seria dada às forças por trás de quem as obtivesse, e elas poderiam se tornar cartas de morte que poderiam afetar o destino de todo o continente. É claro que o mundo espacial nebuloso de Jalilfei era diferente. Era apenas um item do tipo suporte, por isso não tinha um alto requisito de cultivo. Como a família do amo havia obtido uma arma divina inferior, eles estavam obviamente muito felizes, mas a única espada divina ancestral no edifício de refinamento ainda não havia sido obtida. No ar, a luz da espada que era o pequeno santo da espada começou a se fundir com a espada de bronze enferrujada que emitia uma luz verde da espada. Todos podiam ver que a mão do pequeno santo da espada já estava na espada enferrujada do deus ancestral. Tão estranho! O Yuan-Ti e a aura da vida do pequeno santo da espada alcançaram o limite, mas sua alma e a intenção de espada atingiram um nível totalmente novo. Já o Feng ficou surpreso com o que seu olho esquerdo viu. O pequeno santo da espada havia queimado seu Yuan-Ti e sua alma para se transformar em uma espada, mas isso realmente aumentou o poder de sua alma. Em teoria, se a alma de alguém se tornasse mais forte, sua vida também aumentaria, mas, infelizmente, o corpo do pequeno santo da espada alcançou seu limite. Sua força vital estava começando a murchar. O sênior santo da espada ganhou o reconhecimento da arma divina ancestral, mas, infelizmente, sua vida chegou ao fim. A garota de vestido preto e companhia do pavilhão da espada celeste tinham expressões arrependidas e solidárias, e todos os presentes revelavam olhares respeitosos. Alguns reis suspiraram e começaram a recuar. Além do pequeno santo da espada, ninguém mais tinha um entendimento tão alto do Dei ou da espada ou a coragem de desistir de sua vida e se transformar em uma espada. O único que a espada do deus ancestral reconheceu foi o pequeno santo da espada. Já o Feng falou em um tom solene, embora a vida sempre termine, a alma pode permanecer imortal. Alma imortal A garota de manto preto e companhia do pavilhão da espada celeste tremiam e não podiam deixar de começar a pensar. Wei Jiang Como se sentisse algo, a brilhante luz da espada na qual o pequeno santo da espada se transformou de repente começou a escurecer.